Bom, aqui não tem por que pilhar ou devastar porque eu não vou ganhar muita coisa, eu prefiro ocupar, mesmo sendo uma região que eu tenho que manter, devido a falta de exército para manter duas províncias, né? Mas por enquanto a gente vai ficar com isso aí. Aqui agora a gente coloca a reposição de baixas, ele vai aos campos de guerra, planícies e dunas em busca dos cadáveres dos derrotados, para que seus exércitos possam marchar com força total novamente. Ok, aí aqui em Bel Aliad a gente já tem um negócio que vai aumentar movimento, né? Temos ouro, só que é só o level 2 para pegar. Vamos liberar as carruagens, que tal? Pode ser o que está guarda da tumba também, né? Guarda da tumba dos vampiros no caso, não tem limite. A dos reis da tumba tem. Mas acho que eu vou colocar a ordem pública de novo por enquanto, porque a situação aqui está meio difícil, aí eu posso deixar cobrando tributo para não ficar negativo. O centurião coloca mais as lâminas. Tarkan, você está vivo ainda, meu querido? É, você não deveria ter preconceito com a minha facção. Eu estou ligado que a gente tem que ir com os reis da tumba, mas você não deveria ter, porque a gente é meio que parceiro, né? Agora tem que ir para aquela cidade ali de baixo. Ah, tem alguma coisa, tem alguma coisa. A única coisa ruim é que um senhor nível 40 foge para um lendário nível 15, vai, porque... Lendário não é à toa, né, velho? Mas um senhor nível 40 consegue, batendo um senhor nível 15, sim, velho. Dependendo da build que você fizer para ele, dependendo dos itens. É difícil, é, mas não é impossível. O cara está me saqueando ali ainda. Maldito. Eu acho que eu vou até confirmar depois o negócio do... O rito que dá o segundo exército, para ver se eu fiz o rito certo, né? Ó, talvez eu tenha feito errado, sei lá, né? Tá, vamos sair correndo ali para pegar agora o calabragem, antes que a Bretonha chegue lá. Larenchal de Ghost Form, ele tem uma Ghost Form? Como é que eu libero isso? Ih, rapaz, não é que ele tem mesmo? Quando ele morre, ele vira uma aparição. Caralho, que bizarro, velho. Mas aí se é que ele some do... Do exército, ou ele volta? Eu não tinha visto isso aqui, velho. Larenchal ressuscitou o rei terrível em troca da imortalidade. Ele recebeu de uma certa forma. No entanto, ela veio de uma diferente forma que ele desesperava. Pô, interessante, hein? Ele fica ferido? Ah, mas é legal mesmo assim, né, velho? Agora eu quero jogar esse cara para se matar, para ver como é que é isso aqui. Ó, ele pode soltar magia na forma de fantasma, velho. Pô, da hora. Ah, gostei. Vou colocar esse aqui. Sem as limitações do corpo, o Larenchal é muito mais um lutador competente em morte do que ele poderia ser em vida. Faz sentido. Só mais três turnos para o exército. Vamos lá, vai que a gente já está atrás dos stacks aí da Bretonha. Tá louco? Só medo disso aqui. Libera com o sexto livro de Nagashi. Lord da Magia. Ok. Bom, o Império Estrigoi, eu acho que também já foi de base, né, provavelmente. Mas isso aí dos Senhores Lendários tem atributo muito forte, gente. Acho que vocês conseguem arrumar por mod, viu? Assim como tem mod que deixa os Senhores Lendários extremamente OP, eu acho que você deve encontrar algum para dar uma nerfada neles. caso você não goste deles serem muito fortes comparado com os Senhores comuns, né. Porque ainda tem tudo na oficina, gente. Só vocês procurarem. Aí vai do gosto de cada um, né. Para de me saquear, repanse, eu irei tomar medidas drásticas. Exército top, hein. Da Fabiola ali. Mas é legal que o Gringor passou de piada a um Senhor extremamente forte no jogo, né. Porque ele é forte pra caralho na história, então... Ele era piada. Antes de você jogar uma cavalaria no Gringor, ele sai voando, tá ligado? Nobre de Camry. Os nobres de Camry ainda desfrutam de muito poder e prestígio, mesmo após a morte. Ordem pública mais dois. Ignora os saques aí, não tô jogando vôlei. Tá, vem em marcha pra garantir que você vai chegar lá no próximo turno, vai. Olá, Arábia. Próximo turno eu te ataco. Coloca esse daqui. Você sabe isso de Nagashi. Regeneração? Ok. Provavelmente vai ter coisas diferentes que a gente vai ver nessa facção. Desde a primeira vez que a gente jogou ela em live pra testar, né. Por exemplo, as múmias aqui que a gente já tinha visto, né. Não tinha antes, agora tem. Então, bem legal. E aparentemente a conselha de guarnição que dá o limite das múmias. Quem que me odeia mais aí? Só pra saber. Logo, meus amiguinhos. Nem quem me odeia tantos, hein. Dez turnos. Ixi, vai demorar esse crescimento ainda, hein. Quase precisando tirar esse negócio aqui pra colocar algo de crescimento. A gente tem acesso a cavaleiros do Graal também, né. Compreensível. Cidadela na Hecariana. Ou se você jogar a Cavalaria do Gringor, a Cavalaria que voa. Exato. Soldados ganhamos. Gringor chega. Soldados morremos. É, aquele meme da Era do Gelo. A gente vai morrer. Quer dizer, a gente vai viver. Aí Gringor chega. A gente vai morrer. Pior que faz sentido. Porque eles tem uma rivalidade grande. É porque todo mundo quer ser o mais queridinho de Nagashi, né, velho. Quando ele voltar. E tomara muito que Nagashi venha jogável no terceiro jogo. Pra fazer frente aos deuses do caos. Seria foda. Eu quase, eu acho que, eu quase, eu acho que não tenho certeza. Eu ia fazer, essa frase ia ser maravilhosa. É, eu acho que o Nagashi não tá vivo. Acho que só volta no fim dos tempos, né. Pelo que falaram pra mim aí. Mas como a data do jogo é irrelevante pra mim. Do que tá acontecendo na lore. Eu queria muito o Nagashi fazer frente nos deuses do caos, velho. Ô, louco, velho. O Nagashi, os caras tem medo dele, velho. Tá, vamos pegar aqui o Calabade. Aqui eu vou resolver o automático. Vou ser corajoso. Pelasso foi meu carniçal pela minha coragem. Pra mim ser garantido. E Califado da Arábia já era. Vamos colocar Crescimento. A gente pegou aqui Sinabro. E a gente tem aqui um negócio também que é... Uma Fortaleza. Tá, tá. Dá uma guardaçãozinha. Aumenta a renda gerada na construção. Dá pra fazer uma província de dinheiro aqui então. Eu ia fazer recrutamento. Mas é bom focar em dinheiro. Por enquanto, vamos colocar aqui a guarnição, né. Esse aqui também aumenta a capacidade das múmias. Muito bom, porque eu vou construir vários desses. Então eu vou ter múmias pra caramba. Põe a guarnição aí. Guerreiro Poderoso. Hum... Aqui eu acho que não falou muita coisa não. Guerreiro Poderoso. Rei Terrível era um guerreiro poderoso. Gigante em estatura, armado com uma poderosa espada e coberta de armadura pesada. Ele poderia derrubar todos os inimigos sobre seus joelhos. Dando Perforante da arma, mais 8. Velocidade, mais 5%. Bons contra Infantaria, mais 20. Forças da arma, mais 10%. Vamos pegar esse daí. Liberar mais coisas depois. E como eu perdi o carnissão da Cripto, eu vou compensar com um pequeno cadavérico aqui, sei lá. Que é realmente esse aqui de Tarrofe, que liberaria a unidade. O exército, na verdade. O que é que sabe que um exército que não seja do rei Terry e funcione. Vai aqui. O próximo turno vai começar a vir nosso segundo stack. E deixa eu ver se a gente tem algum nome pra... Senhor de exército aqui, né. Que eu vi que vocês mandaram o nome pra herói, mas eu quero ver se tem pra senhor de exército. Vou até aproveitar pra dar uma limpada na fila aqui. Faz tempo que eu não limpo. Esse aqui já foi. Esse aqui já foi, já foi. Esse aqui não. Imotep já foi. Tem dois pra necroteto. Um que não tem nome nenhum, ok. O que eu assassino, o senhor dele, bem upado, ele vence Tyrion e Khorne sem perder metade da vida. Ah, o ex-nit é forte pra caramba, velho. A serviço eterno do Conquistador. Fizemos uma descoberta incrível. Durante nossas escavações, encontramos os restos mortais enterrados do exército que até agora serviam ao Khadizar, o Conquistador. Último e talvez maior de todos os reis sacerdotes de Nehekara. Com um pouco de magia, podemos despertá-la para nos servir. Devemos fazer isso ou enterrá-lo de acordo com os rituais tradicionais de Nehekara. Pô, eu vou usar os restos mortais dele, me perdoa, hein. Dá licença, mas já eu tô usando. Agora, Sudemburgo, você tá com as duas cidades aí, né. Você é uma facção com certeza que vai me atacar? Mas se bem que você é indiferente pra mim. Poderia aumentar já o Necroteto? Aumentar os esposos pra batalha também seria bom, mas... Muito caro. Vamos liberar aí o Necroteto pra gente pegar. E agora... Acho que daí é pra gente brincar com o Cetica, pra pegar o ouro dele e o Camry, que é muito importante, né, velho. Então aqui agora... Mandaram pra gente recrutar o Yu-Gi-Oh, né, velho. João, que tipo de general seria o Yu-Gi-Oh? Porque a gente tem o Rei da Tumba, o Lich General e o Lich de Magia, né. Eu acredito que seja o Lich de Magia, mas pinta de faraó, né. É, Yu-Gi-Oh não é o nome do faraó também, né, até onde eu lembro. Qual que era o nome do faraó? Yami seria o Mago das Trevas? Xeraf é o nome do faraó? É Xeraf mesmo? Vou pegar da morte, porque eu não tenho acesso às sombras. Vou pegar da morte. Vai ser a mesma escola do... Do Rei Terível, mas não vai ser isso aí. Vixe, o cara tá viajando. Então é Yami? É Yami mesmo? Tá, fica recrutando aí, meu querido. Se bem que... Melhor. Fica aqui dentro. Recruta aqui. Pelo Global também. É mais rápido. Aten, o nome? Então, Aten. Deixa eu dar a concluída do João aqui, tanto bem pra não esquecer. Yu-Gi-Oh é o Aten, aí o faraó, a versão faraó do Yu-Gi. Tá colocado. Tem que ganhar com quem, Camry? Com os Orcs, né? Você tá bem fraco. Eu acho que você perdeu o exército pros Orcs. Tem que aproveitar esse momento. Sai correndo aí pra pegar seus dedos. Gringor, Ulfric e o Anão Punho de Ferro. Os duelistas, assim. O ungrim fica forte pra caramba, mano. O ungrim é uma besta enjaulada com ódio quando solta a fera. Opa, acabaram de comprar alguma coisa na minha loja da Magazine Luiza aqui, gente. Lembrando que se você quiser comprar alguma coisa no Magazine Luiza e quiser ajudar o canal, Tem o link aí no... Na parte baixa aí dos vídeos. Aparece direto aí na Twitch também. Já que é Egito, mandam Muhammad Avdol. Beleza. Avdol. Yes, I am. Exércitos aleatórios declarando a guerra em mim aí do mar. Monumentos grandiosos. O novo monumento mostrará aos deuses que venerá-los ainda é nossa prioridade. Enquanto que a partida eles nos fortalecerão nesses tempos de guerra sem fim. Mas qual dos deuses do panteão deveríamos homenagear? Monumento a Gehreb. Ou Kizar. Vou pegar a Gehreb porque eu só tenho infantaria, praticamente. Beleza. Alvoroza do caos... Nuvens negras se aglomeram ao norte. Há rumores de que as tribos bárbaras que vivem à sombra do caos Firmaram uma trégua em suas batalhas pela atenção dos deuses do escuro. E agora se aglomeram em um só bando. As ordens se fortalecem, sugando no caos. Parece uma questão de tempo até que a presa e a represa se rompa. E a maré da ruína assola e engula o velho mundo. Destruindo e corrompendo tudo em seu caminho. Reúna suas forças, aqueça os músculos para a guerra. Erga altas muralhas e convoque guerreiros para sua bandeira. Depois molde-os com a dureza da batalha. Assim, quando chegar o momento da tempestade, talvez você sobreviva. Aprendizagem de Beca. Beca de Libras foi o arquiteto escolhido para elaborar a tumba de Kalida. Uma honraria digna da habilidade dele. Beleza. Pode colocar aqui de novo. E aí, Terrível, segue... Segue para cá. Que é quem ainda é nosso território, né? Aí, até aí. Beleza, beleza, beleza. Aqui agora eu vou pesquisar mais uma dinastia. Pode ser essa aqui que depois vai dar ordem pública ali embaixo. E aqui a gente pode pegar agora o Necroteto. É bom que o mago não é bom em melee, né? Então a gente pode pegar aqui para... Para ele. Esse aqui é bom que aumenta a capacidade de perseguidor sepulcral. Quando a gente liberar eles, vai ser bem útil. Porque qualquer coisa que aumenta quantidade já ajuda. Se bem que... Como ele vai ser muito porradeiro... Mas eu gosto da máscara desse aqui, né? Então eu vou pegar o agressivo. Então, o primeiro Necroteto que tinham mandado aqui... Era o... Bob, o Construtor. Bob, o Construtor. O primeiro Necroteto aí que a gente vai ter... No bagulho. Cadê o Bob, o Construtor? Bob, o Construtor. O próximo torno elétrico no exército aí. O cara gostou do nome dele, do Bob, o Construtor. Vestes Mortuárias, né? Descisa Global, né? Deixa assim mesmo. O Hierophant está rachando o bico o nome do cara, velho. Você viu? O cara está rachando o bico. Vamos ver se ele racha o bico de novo. Não, não. É que tem que falar o nome dele antes. Você viu? Bob, o Construtor. Não, não, não. De novo? Bob, o Construtor. Não, não. Ele está louco, ele está louco. Ou era esse aqui que estava rindo? Não. Hierophant. Bom dia, eu dormi. Amanhã estou de novo. Beleza, Vinar. Vai lá, bom descanso. Até amanhã, velho. Sem problema. Valeu pela presença. Exatamente, velho. Kakeowin. Hierophant. Hierophant o Grim. Rei em Tef. É, a Baritone está pedindo uns ataques, né, velho? Podia ir nela antes do Cétrica, para falar a verdade. Mas, a região do Cétrica é melhor pegar agora do que quando ele estiver com um monte de exército. Essas facções da Bretonica daqui não ficam fortes porque elas quase não têm cidade. E a maior parte de tudo com cidade pequena. Então eles não conseguem recrutar boa parte das unidades da Bretonica level alto. E por ser povoado pequeno também, eles quase não têm slot para construir. Pois não, Arthur. Servidão eterna, os sacerdotes lítidas, a seita mortuária, deixaram as necrópolis e partiram em busca de servos para ajudá-los no trabalho sagrado. É primordial manter e evoluir os encantamentos de preservação. Contudo, nem todos estão prontos para exercer tal função. Vamos lançar a mão do quê? Ossos e cadáveres. Muitos ossos e cadáveres. Muitos ossos e cadáveres. Eu estou com pouco vaso. Então já dá para alcançar a Cambly. Só que aqui a gente só vai alcançar a Cambly no próximo turno. E eu vou atacar com dois exércitos. Então vem para cá já. No esquema, você não tem aliado ainda não. Perfeito. O Arkham vai me adorar por atacar eles. Faz um morcego para me ajudar na muralha. E você vai para o exército. Eu vou colocar os esclavos para trabalhar. Sim, mestre. A invocar o deus do sol, o deus criador, surgirá a um dos discípulos construtores dele. Seguirá as ordens do rei da tumba para ela morar em uma cidade digna de Khemri. Beleza. Vem até aqui. Dá uma saqueada de level aqui no começo só para ganhar um dinheiro. Torre Negra de Arkham vai para o level 2. Então Arthur, é o que eu te falei. Você tem que pedir pelo negócio do chat de pedir do herói que você vai estar vendo a galera solicitando pedir do herói no chat. Porque aí eu tenho uma lista de ordem da ordem que cada um pediu. Então tipo, esse aqui pediu antes, esse aqui pediu depois. E é muito mais fácil de eu controlar desse jeito. Se você só digitar no chat, eu vou esquecer depois. Tá, os orcs eles pegaram o Xandri ali. Do Cetra. Por isso que ele subiu. Então ele só ficou com o Khemri. Vamos tentar tirar até isso dele. E torcer para os orcs atacarem nesse turno e matar o Cetra. Ok, vamos colocar aqui agora. Esses dois, ele dá força da arma 10 para a forma fantasma dele, mas um bloqueia o outro. Aí eu fiquei confuso. Não entendi nada. Então, se bem que é para o exército inteiro, né? Espera, o level 2. Bons contra grandes, bons contra infantaria. Ah, tá. Então eu vou colocar esse aqui. O fantasma de Larensheld assombra os vivos. Estalqueia os inimigos e seus soldados. Beleza. Agora aqui então a gente vai atacar a Khemri. Fica esperto, certo, cara? Aqui o circo vai ser louco, velho. Ah, só bora. Segundo jogo, vamos perder feio de maneira horrível aqui. Pela quantidade de guarda-tumba é bem possível, mas... Temos bastante gente boa de cor para cor para brigar com ele aí. Vamos lá. Então nós reforçamos um vidro aqui, então é daqui que a gente ataca. Eu só tenho medo da força da torre de Khemri, né? Porque não vai vir um bagulho fraquinho, não. Pelo menos não tem catapulto ainda. Vamos mandar os guerreiros que ele tem na frente para servir de bucha. E depois a gente manda os pesos pesados atrás. O Shabit é bom a gente nem ir pelo portão, porque... Está cheio de Shabit lá dentro. Eu tenho que ler ainda que aqui só tem arqueiro. Vamos para aquela centurião. É, caveira, né? Bom, então eu consegui acertar uma guarda-tumba lá dentro com o porta-almas, é muito bom. Os morcegos já podem vir aqui atacar esses arqueiros. Os morcegos já estão ali para incomodar os arqueiros inimigos. Os morcegos, quatro grupos de arqueiros, ou de esquerda, deve ser super tranquilo de bater aí nessa galera. Atirando naquela outra guarda-tumba ali atrás. Opa! Recebemos um visita do lado de fora aqui. Bom, já que a visita veio com tanta vontade de ser atendida, vamos deixar eles esperando não. Vamos lá atender eles. Arqueiros, vêm pegar esses caras aqui. Aí já tem infantaria já. Arqueiros, vêm pegar esses caras aqui. Vamos lá, múmias. O rei da Tumbo, o problema é você saber de quem é o que aqui, né, velho? Porque os caras são iguais, velho. Tirando nossa legião terrível, né? O resto é igual, velho. Começo a aproximar lá para você mandar a cura, vocês também vêm pra cá. Como é que a torre não é nossa ainda? Vamos jogar mais pequeno lá dentro, então. Ele acabou de matar um guarda-tumba dele por nada aqui vindo atrás da gente do lado de fora, também não entendi nada. Mas não vou reclamar. Caraca, ali o portal já matou quase todo mundo, esse guarda-tumba aqui também. Vou usar o que você dá esse daqui. Vamos lá. Colocar o Xabit, aonde é o portão? Vixi, o Manu Cis está muito doido, né? Vai ter que esperar quebrar esse portão aí pra gente conseguir atacar por cima da muralha flanqueando quem está aí embaixo. Vocês param de abrir o portão, né? Porque abrir o portão desse jogo é o maior contra-ataque de circo. Se você quiser defender essa cidade, você basta abrir o portão, velho. Ninguém consegue atacar. Sei que não faz sentido nenhum, mas é assim que funcionam nessas terras. Tirando aquele arqueiro ali, ó. Tá pegando a proteção da infantária deles. Eles estão tentando colar você na muralha pra vocês não descerem, mas vocês estão descendo. É, se você já desceu, então vai, né, velho. Eu não queria fazer você descer, eu queria que vocês ficassem postados na muralha, né? Mas aí a gente só tem que aceitar o que o jogo quer fazer. Dá pra contrariar a vontade dele. об Ofereço Que Ou 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 Vou pegar um debuff Vou pegar ela no portão também Tem uma galera ali brigando no portão Imagina que vocês não devem estar encostando no portão Eles não deixam E liberou nosso Shabit Vamos mandar ele aonde? Nesses arqueiros aqui acho que é uma boa Tune King Tune King Vou lá guarda da tumba Tudo bem Eles conseguem segurar um pouco pra mim Meus morcegos estão aí pra morrer mesmo Não tem problema se sumir Unidade de distração O Pog Vou colocar aqui agora os Guerreiro Esqueleto Que é mais forte Ele não deixou invocar Ele não tem problema Magia Beleza, nice Não deu erro Aproveito pra pegar esses Shabits por trás aqui Pode flanquear aqui Pode flanquear aqui Vim ajudar os Shabits aqui E vou lançar outro debuff Porque tem dois Shabits brigando E o general deles aqui Mas o debuff Vou pegar ela no portão também Vamos lá Claro Agora está morto Osha Penza O portão O portão já é nosso Então é só entrar e atacar A legião terrível que não estava sendo utilizada até agora Vocês vão entrar ali agora pra terminar os serviços Saia do meu portão Por favor, rapazes Vamos lá 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 Ok, ok, como está aqui, um monte de guerreiro esqueleto indo desaparecer Eita aí, matou o general deles, matou Espera que o Chabit está de direita aqui Tem outro general Driven aí, que um acho que era o líder do exército do lado de fora né E o outro é o líder da guarnição que se atacou Esse aqui é o líder da guarnição que está de fora, vindo de reforço Obey me Obey me Melhor escudo dos esqueletos, sendo que eles nem precisam Bom, mas é mais estiloso né, é importante ter estilo, todo mundo sabe Estilo da ponta Eu lembro quando eu não conhecia nada do Warhammer Que eu vi o escudo dele a primeira vez, dos reis da tumba, eu falei Meu, eu não sabia que eu queria essa facção até eu ver essa facção, agora eu quero Tem 21 guarda da tumba ainda com essa vida ali, caralho Cadê pra pegar os cara aqui Traga-lhe-lhe para a morte! Viva-lhe! Isso é o Shaku! É melhor, soldado! Joguei um debuff aqui Tem mais um chabit deles brigando Não sabia que precisava de Warhammer ter ver dinossauros e monomotados em dinossauros Exatamente Isso ai foi eu comprando Warhammer 2 Que eu tava muito feliz com 1 já Pô, ah nois né, legal Vou jogar pra caramba esse jogo aqui Ai eu anunciei o 2 Que mais tem que ter nesse jogo Ai fala, dinossauros e monomotados em dinossauros Ah, amigão, toma aqui meu dinheiro Toma aqui meu dinheiro Por favor Não ousem morrer Porque eu estou flanqueando vocês E eles morreram Oxi, 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 o que tem que sair aqui Que que é isso É um morcego ou uma galinha isso aqui Que porra é essa Tá ciscando na areia Oxi, as ideias é morcego e galinha Tá, só perdemos 3 guerreiros esqueletos Tá perfeito Vamos ocupar aqui, não vou subjugar ninguém Cajado canalizante Cajado canalizante Um cajado de prata pura Marcada com todas as 8 runas da roda de magia Um item como esse só pode identificar A habilidade de um mago para canalizar Então deixa assim mesmo Rei terrível Vamos colocar pra você agora Vampirismo Os arcanistas praticantes da magia da morte São capazes de canalizar a força vital dos adversários Em seus suitiços A gente vai ganhar mais recarga de potência Quando a gente soltar magia Você pode colocar treinamento Esse campeão exalta a disciplina e o temor Tanto no campo de guerra Como fora dele Aí agora as unidades vão ganhar 5 de experiência por turno Pra ajudar a subir de leve aí Um pouquinho mais rápido, né Do que só nas batalhas Beleza Bom, em queima ele dá pra fazer recrutamento Que já tem um monte de coisa Embora esse aqui vai estar level 3 só Que é meio de desperdício de slot Que eu vou precisar depois aqui de 6 slots Nesse povoado Aqui eu tenho 5 só Porque aqui vai estar level 5 Vai estar level 4 Level 4 Level 5 Level 5 Level 5 Esse aqui dá pra colocar tudo Em povoado pequeno Porque como é a unidade de mod Do Lost Faction Ah, se bem que aqui eles não têm acesso Ok Porque tem facção do Lost Faction Que não pega level 4 Então Tipo os Rafflins, por exemplo Os Rafflins pegavam level 4 Só que não tinha guarnição nenhuma, né Mas felizmente eles têm Então beleza Na real Deixa eu Tirar esse cara aqui Deixa eu recrutar Um grande cara no lugar E você puxa as carruagens Pelo global Pode ser? Que aí depois você vai ficar parado Mais arqueiro também E é isso aí O nosso segundo exército Já está aí atuando O Cétric Eu espero que ele vá se matar em Zandrig E não na nossa cidade aqui de trás Porque ele foi pra lá, né Agora Do que ele tá mais perto aí Eu já não sei Vamos descobrir em instantes Se ele estiver mais perto de Zandrig Ele vai se matar em Zandrig Olha, ele não veio pra cá Se ele não veio pra cá Então ele tá indo pra Zandrig É o único caminho possível E assim que a gente destruir o Cétric Aí provavelmente fechar ali Com a cidade de Zandrig Dos orcs, né A gente vai pra cima da Breton Antes que eles fiquem fortes Spizer Obrigado pelo follow Você é muito bem-vindo aí A campanha dos Reis da Tumba Aqui do canal, vendo Com o Rei Terrível Servo de Nagashi Meu chat tinha dado uma queda, né Pra variar Se tem algum objetivo Por enquanto Só se expandir, formiguinha Depois a gente decide Mas de objetivo por enquanto A gente tem esse aqui Pra liberar a mão de Nagashi Que é pegar a cidade de Morkain A gente vai liberar A ressuscitação da mão Então Esse é o plano por enquanto O reino do mundo Ar ar queira Ar queira Ar queira Ar queira Ar queira Ar queira Vamos! Vamos! Tá, aqui pode colocar mais um arqueiro, se pá. Põe mais um desse. Mais um arqueiro. E um desse aqui. Temos que deixar essa belezinha com full stack. Ei, Zang. Sumi, mas voltei. E aí, Ulfric? Você tava vagando, né? Afinal, você é Ulfric, então você tem que vagar por aí. De vez em quando você demora pra voltar da sua vagação. Então relaxa, mas quenta não. Hum, hum, hum. Bom, até que nós ainda estamos de boa pra um começo de campanha, velho. 700 reis da tumba é riquezas. Eu, inclusive, tenho que liberar aqui nas legiões lendárias. Preciso de 100, né? Pra liberar os abutres. Ou 200 pra liberar a legião do submundo, que é muito boa também. Meio longe disso, mas daqui a pouco a gente pega, né? Cetra, poderia pro obsequio mostrar onde você está? Eu vou até em marcha, porque eu acho que você tá indo pra Zandrig. Ou você... Pera, ele morreu já. Ok. Ele se matou nos orcs. Não tinha aparecido pra mim. Ah, apareceu. Estruir da Camry. Beleza, então. Nossa, o... O Arkhan declarou guerra no Luthor, mas ele tem benefícios de relação com vampiros, velho. Que doidão. O Arkhan tá louco, velho. Esses orcs tem quantas cidades? Três. Esses orcs tem influência vampírica, não tem? Ah, não. Acho que é outros. Tô fazendo um curso e tá difícil ter tempo pra assistir as lives. Vixe, esquenta não. Eu sei que é corrido fazer as coisas aí da vida. Curso, faculdade, escola, trabalhar. Então, por isso que... Pra quem não consegue assistir as lives, eu posto aí a... Boa parte das campanhas que eu jogo de Warhammer. Os jogos também. Ih, vai declarar game do nada. Eu posto lá no Youtube pra vocês poderem acompanhar, né, velho. Porque eu sei que é difícil ter tempo hoje em dia pra acompanhar... O tanto de conteúdo que você pode consumir na internet aí, né, velho. Então... Ficará salvo lá pra quando você puder assistir. Aqui na Twitch fica salvo também pelo menos por um mês. O VOD, a live na íntegra, né. Se você quiser ver depois. Quando puder. Trechos específicos também. A própria Twitch, ela já separa por jogo. Quando você... Vai assistir depois. Quando eu troco o jogo, né. Então, por exemplo, se eu trocar aqui agora... Por um RPG. Depois a Twitch vai separar por categoria lá... Na live. Você pode... Ah, eu quero assistir a parte desse jogo. Ela vai te jogar pro timing desse jogo, já. Então, esquenta não, mano. Também tem um monte de coisa pra fazer aí. Eu tentei encaixar aqui um tempinho pra fazer live pra vocês. Mas também, cheio de coisa pra fazer, mano. Normal, normal. 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 Mas não vou alcançar agora, então... Só chegar perto aqui de Zandrig. Para de recrutar pro global imediatamente. Você vai... Apegar de Gorgazan pra vir ali. Não pretendo pegar esses dados agora, eu acho. Eu só vou... Pegar pra afastar os Orcs. Opa, esse aqui não. Pode pegar o Guilherme de Necar, na verdade. Eu pretendo pegar o do Regime Tenomado depois pra outro Exército. Tô em Negridiar que não tem guarnição. O que é estranho. Seu guarnição é minúsculo. Como é que você não tem guarnição? Hum... Você coloca esse daqui pra você ter alguma guarnição. E é uma entornem pública. Aqui tem guarnição, né? O Raik? Tem. Ué. Estranho. Aqui eu tô cobrando tributo já, né? Beleza. O que esse reino tem de diferente do Rei Terrível? Ele tem unidades diferentes. O Senhor aqui é lendário, por exemplo. Herói... Herói customizado. Herói lendário. Com unidades novas. Hum... Ele tem aqui também... Os Cavaleiros do Graal... Lá de Mussilon, né? Ele tem acesso a isso também. Guarda da Tumba dos Vampiros ele também consegue recrutar. Não só a Guarda da Tumba, mas os Reis da Tumba. E basicamente é isso, mano. Tem tipo de Senhor novo de Exército. Aqui o Lich General. Ah, o Arca tá doidão. O Arca... Não sei o que tá... O que tá acontecendo com ele, velho. Deve tá carente. Tá, ele tá indo agressivo pra cima da Bretonha, velho. Pode ser que ele chegue aí na gente em algum momento. Tá? Ou... É? Seja, meus campeões! Beleza! Quando a gente acера os sacos de Tablet securely ainda vão explodir! Estamos enchendo os sacos já faz tempo! Pode colocar este aqui de novo. Ainda não consegui virar o fantasma com cárie, mas... De boa. Ah, você não alcança ele ainda. Próximamente alcance! Pode recrutar 2 dobilah獣. Essa vai ser campanha só para descontrair, eu vou postar essa aqui, Ulfric, então, além de ser só para descontrair também, né, como toda campanha é, mas tem campanha que eu só faço para descontrair, mas essa aqui eu vou postar também. Acho que vou melhorar esse posto do desespero, na verdade eu acho que vou esperar 10 turnos para a gente melhorar a guarnição ainda mais aqui, a guarnição está bem parquinha, velho. Bater nos Orcs Selvais é um pouquinho mais difícil do que bater em Reis da Tumba de Piqueiro e Soldado de Esqueleto, eles vão trucidar nossas unidades, então, temos que tomar cuidado aí e focar em derrubar a liderança deles bem rápido com investidas aí, magia e os cambau 4 aí, porque quanto mais alta a liderança, mais dano eles dão por ter frenesi, então, vamos lá. Mas se pá, eu coloco na próxima, não tem problema não. Como eu não estou jogando com uma facção da Order Tide, mais invasão não é muito útil, porque eu quero fazer invasão. Dubão, velho, respeita o nome dos Orcs. Os Orcs Dubão. Ok. Fica aqui vocês, aqui. E vamos lá, né? Os Orcs vão ficar lá quietinho, pianinho, até sentir o primeiro tiro de porta-almas. Então a gente pode parar aí, segurar o tiro por enquanto. Porque eu quero ficar preparado para fechar eles ali no Cubinho da Morte, né vendo? Vai lá, mete para ela, vai. Não demora não. Eles têm um Orc Grandão, não tem? Eu vi que eles tinham um Orc Grandão na Guarnição. Orc Selvagem, opa. Grandão. Venha me enfrentar, Orcs Dubão. Não conseguem. Temos Lua, opa, temos Lua. Olha a Lua como está radiante nesta noite que lutamos. Aí vem eles. Aí vem eles. Quando eles se aglomerarem, o nosso dano vai aumentar bastante por causa do porta-almas. Só bora. Vai lá jogar pavor nos caras. Porta-almas, atire em qualquer coisinha aí. Vamos ver se esse fantasma aparece agora, né? Ah, meu nome. Vou colocar um zumbi ali para atrapalhar os artigos deles. Derreteu ali um piqueiro meu. Só vi a vida dele ali pra baixo, louco. Tira aqui, ó. Cadê o general deles? Lá atrás, escondido, né? Covarde! Não, onde vocês estão atirando, rapaz? Atire no lugar que tenha bastante dinheiro deles. Esse daqui ele tira dano da arma, né? Não, 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 não. Passando um grupo de javaleiros aqui. Deixa não, vem pra cá. Vem a minha infinitar, titura, mão no dedo. Imediatamente. E aí, ó. Prazer em mais. Com o mesmo jeito que você esta. Com o mesmo jeito que você pode saber. Eu não tenho nada de usar. Você está ativando. Sistema com o mesmo jeito que você está. Você está ativando. Com o mesmo jeito que você está ativando. Outra coisa que eu preciso mostrar pra vocês O Rei Terrível Ele tem modelo único de carruagem Levaram ela na garagem do Luciano Hulk Aí deram uma geral Na carruagem Então ela tá com as cores da facção Muito bonito Beleza, voltou aqui Beleza que o dono da galera que tá aqui Os zumbis aqui atrás Eu quero matar o mago, eu quero ver o fantasma Mas pode avançar aí galera Avança aí Rumo aos arqueiros Pega, 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 pega Já correu aqui Aí já foi né E não era você que eu queria Eu queria curtindo a tropeira das carruagens Carruagem é maravilhosa né velho Top 10 unidades de Total War Carruagem Gente, uma investida bonita Só pra sair na câmera aqui vai Uma investidinha bonita Vai tá com preguiça velho Vai, acelera esse cavalo aí mano Tá com preguiça E ainda bateu aqui Aí vai dar multa o caralho ainda Isso, isso Acelera o cavalo Aí ó Boa mano Pra te contar hein velho Que preguiça é essa De acelerar esse cavalo aí mano Bom, a batalha de cidade Não precisamos perseguir ninguém E o gargalo favoreceu bastante a gente aqui né Matamos 216 aí com o negócio E o gargalo favoreceu bastante a gente